Onde foi que você aprendeu a ser tão dura assim com você? Tem que entregar tudo que as pessoas esperam que você entregue e fazer tudo do jeito que se espera que seja feito. Vamos conversar um pouco sobre essa postura punitiva e esse esquema desadaptativo que muitas vezes tira sua saúde mental, tira sua libido, tira sua saúde física e perturba toda a sua vida pessoal e profissional. Se você já percebeu que é uma pessoa que tem às vezes pensamentos distorcidos e essa distorção cognitiva faz com que você sinta coisas que não deveria sentir, que muitas vezes adoece você. Você está convidado a seguir com a gente aqui dentro da terapia cognitivo-comportamental e a terapia dos esquemas para aprender a ter um adulto saudável dentro de si que enfrenta os medos, que enfrenta os pensamentos, que confronta as suas emoções e que não foge da raiva. Quer saber como fazer isso? Então vamos juntos entender por que essa postura punitiva muitas vezes adoece você. Lembra que não tem um esquema que trabalhe sozinho e no esquema de postura punitiva, o modo resignado é duro consigo mesmo e duro com os outros, uma postura que muitas vezes afasta você até do seu próprio crescimento e desenvolvimento. É como se você, se não fizesse certo, tivesse que pagar um longo preço. E não que a vida não seja assim dura já, mas porque você precisa endurecer mais ainda e ter uma postura rígida e punitiva e te puxar para baixo. Haja serotonina para dar conta disso, não é? Talvez como estratégia de enfrentamento evitativo, você, para não ser punido por coisas que sabe que fez, que foram inadequadas, comportamentos, formas de ser, de lidar, principalmente nas relações, evita. E aí evita tudo, evita crescer, evita evoluir, evita desconforto, porque qualquer fala que venha do outro soa muito crítico dentro de você. Como punição, você se isola, você evita, e você não cresce como poderia crescer. O indivíduo, para se proteger ou para sobreviver, pode pular de um modo de enfrentamento para o outro. Em algum momento ser resignado, evitativo ou hipercompensador. Por exemplo, pode ser tão punitivo em um determinado momento e duro, e no outro pode ser extremamente clemente e perdoar coisas que talvez não se tenha negociação e essa postura estável ou indefinida, ou não aberta a negociação, pode gerar para você uma carga sofrida, muito mais do que você merece. E se você quer mudar isso na sua vida, é importante desenvolver um ego, um adulto saudável, que realmente possa refletir nos melhores comportamentos, antes de agir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.